Uma das decisões mais importantes da nossa vida é escolher um caminho para seguir. Esse caminho dirá muito do futuro que queremos e dos sonhos e objetivos que planejamos. Mas a verdade é que em um momento ou outro todos encontraremos uma pedra no meio do caminho. E sabe, o problema não são as pedras que encontramos, não. Para Moisés, as pedras foram o papel perfeito para Deus escrever os seus mandamentos. Para Davi, pedras foram a arma que derrubou o seu gigante. Para Gideão, pedras foram necessárias para redificar um altar. Para Jacó, uma pedra se tornou o travesseiro para o seu descanso. Para a mulher adúltera, as pedras no chão foram o maior livramento recebido em sua vida. O problema está naquilo que deixamos que essas pedras gerem dentro de nós. Você consegue entender? As pedras podem destruir sim, mas nas mãos de quem é disposto e tem visão são instrumentos para a reconstrução de algo ainda mais bonito e forte. Pedras podem fazer cair sim, mas nos olhos de quem é sincero e arrependido sempre serão motivos para se levantar mais uma vez. Pedras ferem e machucam sim, mas no caminho de quem entende o propósito pelo qual está vivendo, são marcas de um sofrimento que não foi maior e nem mais forte do que o amor por quem está esperando ao final do caminho, Jesus Cristo. Se permitirmos, elas irão nos derrubar sim, mas sabe, elas passam, ainda podemos levantar e redificar o altar que se quebrou. Pedras não param ninguém, apenas quem já queria um motivo para parar. Talvez se reagirmos de uma forma diferente, elas não destruiriam tanto. Elas não seriam quedas todas as vezes, elas não seriam feridas por tanto tempo. Elas se tornariam vestígios de um caminho que nos tornou muito mais resistentes, firmes e constantes. Jesus nos ensina que a casa que está edificada sobre a rocha não será abalada. Ou seja, não é sobre derrubar ou construir a casa. Não, a rocha está lá para que a casa seja levantada e construída sobre ela. O nosso erro está em usar como desculpa para permanecer no chão, aquilo que Deus permite no meio do caminho para nos ensinar como caminhar. E a verdade é essa, cada pedra no meio do caminho nos ensina a caminhar melhor. Sabe, a pedra que tapou o sepulcro, para muitos significou o fim. Mas para Cristo e para aqueles que creem nele, foi a porta que se abriu para a reconciliação entre o nosso Deus e quem nós somos. Lapide suas pedras, pode existir um tesouro escondido em cada uma delas. O Senhor é o meu pastor E nada, nada, nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos E guia-me pra junto das águas tranquilas Refrigera minha alma E guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Por amor do seu nome Por amor do seu nome Nada temerei Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Nada temerei Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Nada temerei O Senhor é o meu pastor 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 Música Música